E aí galera, Jorge Nascimento aqui do Descobrindo América, tudo bem? E se você tá assistindo aqui esse vídeo é porque você tá assistindo uma das pílulas, chegou cansado do trabalho e tá assistindo essas pílulas hoje à noite, porque você não conseguiu assistir na live, minha live tava comprida, não é? Então, graças ao meu amigo Brunão aí, você tá assistindo essa live, essa pílula, espero que você goste do que você veja, não esquece de se inscrever, dá aquele like, a gente se vê aí depois da pílula, tá bom? Onde viram as vagas? Você tem que cadastrar no site, no formulário, lá no site da MyOS Solutions, aqui ó, neste formulário aí, você tem que cadastrar nesse formulário aí, toda vez que tiver vaga, a gente manda pro e-mail que você cadastrou. Preste atenção no e-mail que você cadastrou, porque não é raro a gente ver a pessoa escrevendo o próprio e-mail errado. É mesmo, é? Como é você que tá cadastrando, não tem como eu segurar nos teus dedinhos lá pra você digitar correto o seu próprio e-mail, beleza? Mudanças na imigração, pra falar pra minha amiga Elisete aí, que tá desesperada. Quais as mudanças que tiveram na imigração? Bom, como você sabe, né, eu fiz um vídeo aí sobre a facilidade que existe hoje em dia para se perder o green card por fraude na declaração de imposto de renda. E, cara, eu não fui muito mais a fundo, eu ia fazer um react, porque tem um vídeo oficial no canal da Fox 13, e também tem um vídeo no site da própria imigração, no canal da imigração, o ISIS. Por exemplo, se você, a imigração deu uma abertura, porque eles chamam de saída satisfatória, ou satisfactory departure, que é um processo que existe pra você poder adiar, postergar a sua presença legal aqui nos Estados Unidos. Então, assim, esse processo, ele já existia no passado, mas era bem mais burocrático e tudo mais. Mas hoje, por exemplo, você tá de turista aqui, e aí, por algum motivo, você não consegue voltar pro Brasil, ou pra onde quer que você queira voltar, porque os voos internacionais estão sendo cancelados, o aeroporto cancelou, o hotel não tava funcionando, enfim. Um monte de outras coisas. E você vai acabar ficando aqui e estourando o teu prazo legal de ficar aqui com o turista. Vai ficar no que eles chamam de overstaying. Ou seja, você vai ficar ilegal aqui. Pra evitar que isso aconteça, existe um processo chamado de saída satisfatória. Essa saída satisfatória, você faz pra evitar de ser considerado ilegal quando você volte pro teu país. Esse procedimento foi facilitado pela imigração, e hoje você não precisa mais ir lá na imigração, abrir processo, pagar taxa, fazer formulário, nada disso. Você vai direto no aeroporto lá, aonde você sairia, né? Vai no CBP, no Custom Board Protection, e lá você vai pedir a saída satisfatória. E eles vão emitir pra você. Eles vão dar 30 dias pra você sair. Dentro daqueles 30 dias, você ainda tá legal. E depois, se continuar esse negócio de pandemia e tudo mais, você pode fazer de novo, de maneira não burocrática. Então, essa mudança aí foi bem bacana, né? Eu achei bem legal. O benefício do governo, que eu confirmei, eu irei receber. Eu e a senhora Nascimento vamos receber 1.200 dólares cada um, tá? A gente já fez nosso imposto de renda, tudo certinho. Então, não precisamos fazer nada. A gente vai receber esse dinheiro por causa do imposto de renda que a gente fez. Ah, aí tinha uma dúvida que era assim. Ah, mas se o meu filho nasceu agora em março, abril, tem direito aos 500 dólares por criança? Tem, mas ele só vai aparecer na declaração do ano que vem, na declaração de 2020, que você vai fazer em 2021. E, por conta disso, você vai receber um desconto lá, referente a esse 500 dólares de agora, né? Que não vai chegar na tua mão agora. Que não tem como passar pelo filtro do sistema de imposto de renda, né? É, tá bom. O que seria os esqueminhas? Ah, esqueminhas. É que eu lembrei hoje, cara. Eu lembrei hoje. Tem uma galera que fica falando nos canais de YouTube. eu já vi algumas outras lives de outros canais e... e vídeos de outros canais mesmo. A galera fica pedindo para a pessoa falar sobre esqueminhas. Fala, não me diga! Como é que faz para fazer um esqueminha para fazer tal coisa? Para tirar um social falso? Para dar um... uma banda no sistema e fazer um YouTube com o YouTube? Um Uber por baixo do pano? Um lift por baixo do pano? Galera, pelo amor de Deus, cara. Bota a bola com o ciência, cara. É o mito. Quer que o cara, um cara do YouTube vá lá no YouTube e ensine para você como cometer um crime e como é que faz para esconder o crime que você está cometendo? Pelo amor de Deus, cara. Não dá para fazer isso. Não dá, cara. E aí, tudo bem? O que vocês acharam? Acharam legal? Acharam essa ideia das pílulas bacana? É isso aí. Se vocês acharam bacana e acham que deve continuar esse tipo de pílula, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo agradecendo, dando aquele suporte bacana para a gente, aquele like, se inscreve no canal e diz aí, continua com as pílulas, não continua com as pílulas, dá ideia de vídeo e é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.